Aqui é o Lucas Gilbert e você sabe qual a diferença entre as palavras collar e necklace? Apesar de parecer, collar não significa colar. Collar significa gola. Gola de blusa mesmo. É a parte da roupa que fica em volta do seu pescoço. Pode ser gola de camisa, de jaqueta e qualquer outro tipo de gola de roupa. Collar também pode significar colarinho ou então gargantilha. Aqueles colares bem próximos ao pescoço que algumas mulheres gostam de usar, sabe? Collar também pode significar coleira. Coleira mesmo, de animal de estimação. Aquele acessório que fica em volta do pescoço de um gato ou então de um cachorro. Ah Lucas, mas coleira em inglês não é leash? Lish também é coleira, mas leash é a corda que a gente usa para passear com o cachorro. A parte que fica em volta do pescoço do cachorro é collar. Já necklace agora sim significa colar. É um acessório que a gente usa em volta do pescoço para poder enfeitar. Muitas vezes necklace também pode ter algum significado, algum simbolismo. Então não caia nessa, collar não é colar. Colar se diz necklace. E essa foi a dica rápida de hoje. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL